Fala galera, essa é uma vinheta fabricada pela Metaltec Serralhery. Usamos ela com perfil 100x100 na base, perfil 50x30 por base, certo? Nós temos um compensado naval com a aplicação do adesivo vinílico, algum motivo, com bastante resistência. Vamos colocando também o adesivo personalizado da Lua, da Federação do Estado. Também temos a Lua da Confederação. Fizemos esse detalhe na rede aqui com o adesivo flutimesa, refletivo, quando acende a luz, o flash, ele acende. A gente vai colocar na edição aí uma foto dela acesa, certo? Aqui nós temos também um local para patrocínio, para patrocinador. Quem quiser ter um patrocinador pode também colocar na rede, certo? Na parte de baixo, na base, nós colocamos um adesivo também, onde a gente pode estar colocando um patrocinador e fazer uma propaganda de anúncio aqui, certo? É só colocar um imã, posicionar direitinho, simples e fácil. Para você trabalhar também e conseguir ajudar o custo, para a gente poder estar divulgando isso. Essa mesa é fabricada por nós, executando do início ao fim, desde a parte metálica, a parte de aplicação dos adesivos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.